Boa tarde a todo mundo que está aí assistindo hoje. A gente está aqui para mais um Quartas no Laje Solos. Um dia hoje especial. A gente está na véspera de completar um ano de ter começado a fazer essas lives, mas não é por isso que esse dia é especial. É pelo que a gente resolveu fazer para celebrar essa data, que é prestar essa homenagem, um tributo ao Evaristo de Castro Júnior, tão querido professor, saudoso. E a gente vem fazer aqui, falar um pouco dele, relembrá-lo e da sua obra, das suas pesquisas. Então, por isso, nós temos aqui hoje, como convidados para fazer o debate sobre o Evaristo e a sua obra, o Fernando Pessoa. foi orientado pelo Evaristo no mestrado, professor do Cefete, o professor André Avelar, colega do departamento na geografia da UFRJ, e a professora Irene Garay, orientadora do professor Evaristo na pós-graduação. Antes de passar, fazer as apresentações formais e passar a palavra a cada um. Vou fazer rápida, brevemente, aqui, a nossa propaganda dos nossos colegas, das lives, e também para poder fazer anúncio nosso também. Então, amanhã, tem uma live com a professora Ana Luíza, o professor Fábio da UFAM, a professora Cristina Agostin, do Lamosa do Espírito do Espírito Santo, da Federal do Espírito Santo. Na quinta-feira, da semana que vem, o professor Fernando, nas quintas geográficas do Genate. E, em setembro, temos um evento, do Enpult, lá de Alagoas, que, na programação do GT22, a gente tem essas duas mesas, território, poder e relação, natureza e sociedade, conflitos territoriais, e tem uma mesa, eu e o professor Guerra, também, no dia 16 de setembro, nos dias seguintes, os trabalhos. Informar que as quartas no loja de solos retornam em setembro, dia 22 de setembro, a gente vai fazer uma pausa, para descansar um pouco. Em outubro, tem o simpósio do NEPST, então, vocês podem acessar as redes sociais do laboratório para se informarem das inscrições e tudo mais. Bom, deixa eu parar aqui com o compartilhamento. E dar início aqui a esse dia para a gente especial, que, assim, a gente tinha essa série, essa série Recordar é Ciência, pensada já desde quando a gente começou as lives, mas a gente foi deixando, para o momento mais oportuno. Esse momento chegou e, para a nossa alegria, a gente teve essa ideia de fazer uma homenagem ao Evaristo. A gente podia escolher diversas pessoas, a Bissabe, Figuarela, enfim, a gente poderia escolher vários nomes, mas a gente optou para fazer essa estreia, falar do Evaristo, que era tão querido de todo mundo. Então, essa série tem esse objetivo de trazer, de fazer uma homenagem àqueles que já nos deixaram e debater a sua obra, o seu legado, e o que é que esse legado é carregado hoje em dia também. E deixa eu fazer as apresentações formais. O professor André de Souza Velar, geólogo, mestre e doutor em engenharia civil pela UFRJ, professor associado da UFRJ, atuando com geomorfologia, hidrologia, geotecnia, meio ambiente e ecologia da paisagem. O professor Fernando Pessoa, professor e pesquisador de CEPET, do Campos Petrópolis, licenciado, bacharel, mestre e doutor em geografia pela UFRJ, atua com geodiversidade e serviços ecossistêmicos em trilhas e áreas protegidas, coordenando projetos de extensão relacionados à divulgação das geossciências e elaboração de roteiros turísticos e didáticos a partir da interpretação ambiental. A professora Irene Garay, bióloga em ecologia pela Universidade de Buenos Aires, licenciada em filosofia pela Universidade de El Salvador, mestre em estudos aprofundados em ecologia e doutor em ecologia pela Universidade de Paris VI, professora do... Aí a professora me corrija se eu estiver errado aqui do Centro Nacional de Pesquisa Científica e professora da UFRJ. Experiência na área de ecologia, com ênfase em gestão de biodiversidade, com temas como floresta atlântica, modelo participativo de conservação, ecologia de solos. O nosso homenageado, saudoso professor Ivaristo de Castro Júnior, teve sua carreira desenvolvida toda na UFRJ, era biólogo, com bacharelado em zoologia, mestre e doutor em geografia, e era professor adjunto do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ, com experiência em geossciências, ênfase em geoecologia, e atuava com sucessão ecológica, ecologia dos solos e recuperação de áreas degradadas. E temos uma convidada especial também, a Ana Martins, Ana Lúcia Martins, que gentilmente também veio participar conosco aqui desse início. A Ana é socióloga, mestre e doutora pelo IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, professora de História do Instituto Multidisciplinar da Rural, Federal Rural do Rio de Janeiro, a Rural Nova Iguaçu, e entre diversas atuações acadêmicas é a autora do livro Livres Acampamentos da Miséria sobre Moradia, Fotografia e Moradores de Rua na cidade do Rio de Janeiro, e especial para nós aqui hoje porque é esposa do Ivaristo. Então, passo a palavra agora ao Guerra. Muito obrigado. A voz fica embargada, difícil de falar. Sempre foi um grande amigo, um grande batalhador pela ciência, pela democracia. Sempre ajudou muita gente, orientou muita gente, o Ivaristo. e também escreveu, estou com ele aqui, um capítulo aqui nesse livro, que eu e Maria Célia organizamos, juntamente com o Bruno e com o Léo. E nesse dia de hoje, para a gente, é um dia de muita emoção. Obrigado, Ana, por estar presente aqui com a gente. Obrigado, Irene, também, para o Fernando. Obrigado, André, por estar aqui com a gente. e, realmente, o nosso grande homenageado de hoje é o professor Ivaristo de Castro Júnior. Já nos deixou há sete anos atrás. participamos de várias bancas em conjunto e o Ivaristo sempre fazia críticas muito construtivas e as pessoas gostavam de ser arguídas por ele, porque o Ivaristo sempre dava uma contribuição muito grande. Sempre foi ótimo professor na graduação, no mestrado, no doutorado, ótimo orientador e só temos boas recordações dele. Ele adorava bater papo com o Ivaristo. Enfim, ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse tributo ao Ivaristo, falando do seu legado aqui, dá uma tristeza grande, porque a gente lembra de tudo que a gente conviveu. Mas ele teve uma missão importante na Terra. E certamente não estaria compactuando com essa situação que a gente vive no Brasil atualmente. Estaria à frente de tudo quanto é passeata que a gente já fez até hoje, certamente se rebelando contra o que a gente vive no momento no país. E aí, por enquanto, é isso que tenho para falar. Agradecer aos presentes aqui. Estamos comemorando também o ano da nossa série Quartas no Lá de Minas Solas. Então, os parabéns ao Hugo Loureiro e ao Armando também, que foram os que pensaram nessa série de programas. E estamos completando hoje nossa 27ª entrevista, nossa 27ª live. E agradecemos a todos vocês que estão presentes e aos nossos convidados de hoje. Hugo, a palavra é com você. Obrigado, Gerardo. Então, eu vou passar a palavra imediatamente à Ana e ela vai falar um pouquinho do Evaristo. Vou ser muito breve. Bom, eu vou ser muito breve. Primeiro, eu quero dar boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. E eu quero dizer que foi uma feliz surpresa ver essa homenagem ao querido Evaristo. Eu e a Yara, nossa filha, agradecemos ao professor Antônio Guerra e aos colegas, amigos, amigas, parceiros, parceiras do Evaristo, pessoas com quem ele compartilhou a vida e a amizade. É com alegria que recebo essa iniciativa do Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação de Solos de inaugurar a série Recordar a Ciência com a Lembrança do Evaristo. Eu penso que a memória do Evaristo se faz muito viva nas nossas lembranças de muitas maneiras. E eu fico aqui, por vezes, imaginando o que diria Evaristo diante dos eventos políticos, ambientais e sanitários que estamos experimentando de modo tão radical. Evaristo sempre parecia estar um pouco à frente com suas ideias em profusão, com sua inquietação intelectual, com sua indignação política, sua fala tranquila e também muito aplicado e dedicado na execução de seus projetos de ensino e pesquisa. Eu vou contar uma breve lembrança que eu tive quando começou a pandemia. Eu me vi tomada pela lembrança de uma conversa daquelas que duravam horas, acompanhadas de seu inseparável cigarro e alguns drinks, de ouvir Evaristo falar dos riscos com as cepas adormecidas. Nunca esqueci essa expressão. E da emergência de novos vírus que a nossa forma de colonização da natureza podia nos levar. Essa conversa foi há mais de 20 anos e ele falava como se o risco fosse iminente. Era muito persuasivo. E, de certo modo, eu descobri que aquela conversa havia me preparado para o que estava por vir, ainda que na época achasse que pudesse ser, em parte, fruto de uma imaginação fértil. Mas Evaristo tinha muita clareza para nomear os impactos na vida social e natural dos avanços da atividade humana sobre os ecossistemas. Evaristo perdeu uma batalha há sete anos, sua partida foi precoce, mas nos deixou muitas lembranças. Era um pai amoroso, foi um companheiro por quase 30 anos e pude presenciar sua vocação e generosidade para partilhar pensamentos, ideias, histórias com seus alunos, alunas e colegas de universidade que ele tanto prezava. E cultivar sua memória é uma forma de fazer o presente entre nós e por isso agradeço. Eu desejo vida longa ao lar de solos e que as ideias fertilizem os conhecimentos tão necessários nesses tempos estranhos de transformações e muitas incertezas. Muito obrigada. Evaristo de Castro Júnior, presente. Obrigado. Obrigada. Deixo vocês envolvê-los. Obrigada. Obrigado, Hugo. Obrigado. Muito, muito obrigado, Ana. Obrigada a vocês. Eu acho que eu ia pedir para o Jorge colocar na tela, mas eu acho que o Jorge caiu. bom, eu vou passar então a palavra à professora Irene. Eu acho que a gente pode começar com a professora Irene para dar o seu boa tarde antes da gente começar de forma mais oficial. Professora Irene. Sim. Eu tive sempre uma grande admiração por Evaristo e um grande respeito humano. Por que isso? Uma admiração porque foi um intelectual que tinha uma enorme humildade. E ele era capaz, e eu agradeço enormemente a Geografia que estava atrás de tudo isso, de romper paradigmas. Ele quebrou os paradigmas disciplinares e foi a primeira pessoa que eu conheci em Brasil que fazia isso. E sem medo, sem arrogância, com humildade. E foi recebido, foi um biólogo recebido pela Geografia. Isso era muito raro na época. Hoje parece até normal. Não era. Era totalmente excepcional. E é a partir dessa parceria entre a Geografia e a Biologia que aparece inevitavelmente a inclusão do ser humano. E eu acho isso fantástico. Isto é o legado da Geografia a as ciências biológicas, a conservação. Eu acho que vou parar para aqui e depois vou responder as perguntas que todos vamos a responder. Mas eu queria agradecer e deixar isto bem, bem claro. Esa ruptura que representou uma ruptura epistemológica integrou ao homem na natureza. E isto era muito difícil nessa época. Siga ainda sendo complicado. Um pouco menos. Mas segue sendo. E integrar o homem da natureza só é possível quando os cientistas de distintas disciplinas são capazes de dar-se a mão. A interdisciplinaridade não é uma coisa que nasce de uma pessoa. Nasce de um consenso, nasce de uma parceria, nasce de um respeito mutuo, nasce de saber que nós temos limites, que somos limitados e que o outro, junto com o outro, podemos fazer algo. Eu acho que esta mensagem neste momento de pandemia, na qual a solidariedade é um factor principal para fazer a vida um pouco melhor, reproduzir um pouco essa solidariedade que houve no trabalho científico de aquela época iniciado por pessoas como o Evaristo. Obrigada. Obrigado, professora Irene. Muito obrigado, Irene. Vou passar a palavra então para o professor Avelar para dar uma boa tarde dele. Boa tarde a todos que estão assistindo, todos os que conheceram o Evaristo e aqueles que não, que a gente vai tentar passar um pouquinho do que o Evaristo foi, a mensagem que ele deixou, a sua generosidade que era gigantesca. Então, foi uma pessoa que se encaixou de uma maneira muito atuante dentro do Departamento de Geografia da UFRJ, uma formação básica de ciências biológicas, era um biólogo e uma pessoa com uma visão científica muito profunda, muito dedicada à leitura da ciência, ao entendimento da ciência, à filosofia da ciência e ao mesmo tempo uma pessoa com uma visão humanista que poucas vezes eu vi, que enxergava muito além dos muros da universidade, enxergava essa relação que hoje é muito dita da extensão, ou seja, a universidade abrir suas portas e se comunicar com a sociedade, isso ele já falava há muito tempo e não só falava, quando praticava também e isso ele fazia também muito próximo dos alunos, então o trabalho do Evaristo na universidade junto com os alunos era assim marcante e essa marca ficou homenageada também no nome do Centro Acadêmico da Geografia que leva o nome do Evaristo com muita justiça e com muito mérito, então foi uma pessoa realmente que deixou vários ensinamentos para todos nós e vamos ver se a gente consegue passar um pouquinho disso, principalmente para as gerações mais recentes e também matando a saudade com os colegas das gerações mais antigas. É isso. Obrigado, Adela. Fernando. Bom, boa tarde e já agradeço a oportunidade de participar desse momento de homenagem ao nosso professor Evaristo. Essa era uma homenagem que certamente eu participaria de qualquer forma e é um privilégio ainda maior estar aqui representando muitos amigos queridos e seus alunos. Então, eu vou falar um pouco do núcleo de pesquisa que a gente fazia parte, coordenado pelo professor Evaristo, que é o Núcleo de Ecologia de Solos Aplicada à Geografia, que é o Nesag. Então, na verdade, eu estou aqui representando uma série de amigos queridos, muitos deles, a maioria está aqui na live, são pessoas que a gente, a partir desse convívio com o Evaristo, criou uma amizade, uma parceria que a gente leva para a vida toda. Além de ver que a todo momento, apesar de, certa forma, cada um seguindo o seu caminho, a partir da base que nós tivemos no Nesag, a gente vê muito presente mesmo essas conversas e a influência do Evaristo em nossas vidas, assim, muito marcante e presente mesmo. Então, um destaque que nós, alunos, podemos ter foi justamente esse convívio com o Evaristo, seja nas aulas das suas disciplinas, na geografia da UFRJ e também no núcleo de pesquisa do Nesag, que era um ambiente de aprendizado, diálogos, questionamentos e, a partir dali, a gente ia desenvolvendo uma série de metodologias e novas questões de pesquisa, então, um verdadeiro privilégio poder contar com o convívio com o Evaristo, foi meu orientador na graduação e no mestrado, mas é isso, eu falo aqui em nome do Nesag e de seus alunos todos aqui presentes. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fernando. Antes de eu passar de novo a palavra de guerra para a gente começar a fazer algumas perguntas para os nossos convidados, eu queria dizer que, bem, eu não preciso dizer muito sobre o Evaristo para muita gente que eu estou vendo aqui, mas, assim, eu queria só dizer de minha parte que eu costumava dizer, com ele em vida eu dizia isso, que se todo mundo fosse, todos no mundo fossem que nem o Evaristo, o mundo seria um lugar melhor de se viver, por causa dessa paz que ele passava na fala dele, de, como a Ana falou, das críticas construtivas que ele fazia, como o Guerra também lembrou, e o Fernando está aqui também para representar o amigo de todo mundo que ele era, então, a gente vai falar mais dele ao longo da tarde hoje, então, eu passo a palavra ao Guerra para a gente começar com as perguntas. Boa tarde a todos mais uma vez, além da competência que o Evaristo tinha, tem até hoje, está na sua obra, duas palavras que foram ditas, eu acho que por todos vocês, e que marcava muito o Evaristo e que eu prezo muito, cada vez mais, isso, e eu e Carmen passamos muito para Maria Júlia, para a Maju, a nossa filha, é a generosidade e a solidariedade, que o Evaristo tinha de sobra isso aí, não adianta você ser competente e ser uma pessoa mesquinha, e o Evaristo era muito generoso, muito solidário, não é à toa que todos gostavam muito deles, alunos, colegas, professores, e aí a minha pergunta, minha primeira pergunta vai nesse sentido, tanto para o André, como para o Fernando, como para a Irene também, o que que marcou vocês como colega, como orientando, como orientador, e que características fazem lembrar mais o Evaristo, o que você, o que vocês, né, carregam dele, um ensinamento, uma lembrança, uma fala, uma situação, e com isso, então, a gente começa a nossa entrevista de hoje, e agradeço a vocês mais uma vez. Eu acho que a gente pode seguir aquela ordem, né, que a gente usou também, né, professora Irene, professora Avelar e Fernando. Tá bom. Eu vou fazer um pouco breve, porque me estendi a anteriormente, né, mas, como orientadora, do Evaristo, mais que orientadora, éramos parceiros. eu acho assim, que aluno, professora, é parceiro, não é, 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 um aqui, o outro ali, e como parceiro, o que mais me tocou de Evaristo foi a sua humildade intelectual. por um lado, a humildade, sem medo de pensar os problemas, e sem medo de pensar os problemas de outra maneira, e por outro lado, a humildade. E ele fez um trabalho lindíssimo, porque ele não se limitou a ver o problema de fauna, fragmentos, de isto, de aquilo, ele integrou todo isso em um problema de vida, em um problema onde estão incluídos os seres humanos. E isso tem um valor incalculável. E eu acho que isso foi o que mais me marcou, a humildade intelectual e a osadía. E, lógicamente, o ser humano, o convívio com o ser humano. Puxa, que linda foto. é isso que eu queria dizer. Depois continuaremos. Obrigada. Eu conheci o Evaristo, né, por volta de 1988, então, bastante tempo atrás, mas, enfim, ele vinha da biologia, começou a fazer o mestrado com a professora Ana Luísa, né, e nós trabalhávamos juntos. Naquela época tinham outros biólogos também, o João Miranda, e trabalhávamos também naquela sala onde hoje é o laboratório do professor Nelson, né, então, Nelson Evaristo, outro biólogo, o Edgar de Deus, né, também trabalhou muito nessa época, o Reiner, o Líbano Rosas, professor da UF, o Edgar de Deus, professor da Federal do Acre, e, nessa época, ele estava fazendo mestrado na Floresta da Tijuca, e muitas vezes a gente ia até a área de campo para ajudá-lo, e eu ficava impressionado, né, porque quem conheceu o Evaristo deve lembrar, geralmente a gente faz dez ensaios, vinte ensaios, né, dez experimentos, trinta experimentos, o Evaristo, ele fazia oitenta, ele fazia cem, ele fazia cem, ele era perfeccionista na busca de aprender o que ele estava estudando, então ele ia muito fundo nisso, e uma coisa que eu comecei a dialogar com ele era sobre a participação da água nos processos da mudança de fauna no interior do solo, né, então o Evaristo foi a primeira pessoa que eu ouvi falar da palavra fauna endopedônica, né, essa palavra endopedônica, eu ficava, aí ele me explicava, não, olha, dentro do solo tem vários animais, colêmbolas, ácaros, né, fungos e outras substâncias e seres vivos e tal, então ele ficava me falando, eu ia falar, mas vem cá, então eles devem ter uma variação conforme as variações da água, da umidade, e em 1988 teve uma chuva muito marcante no Rio de Janeiro, ele já estava fazendo uma pesquisa com os animais do solo e aí ele me relatou o seguinte, olha, Avelar, o que você tinha me falado, depois dessa chuva aí, os organismos todos, eles foram para a Serra Pileira, eles migraram do solo, eles não estavam mais lá no solo, quando eu coletei não tinha mais bicho nenhum, então os bichos, eles são muito interessantes, porque eles migram, né, dentro do solo verticalmente, e essa migração muda a estrutura e conforme o aumento ou diminuição da atividade biológica, a incorporação na matéria orgânica, né, dentro das diferentes formas de humus, e aí ele começou a relatar os trabalhos da professora Irene Garay, e aí avançou, estudando com vários alunos, depois que ele veio a se tornar professor, o Aquiles Chirol, né, Bruno Coutinho, o Leonardo Esteves, mais para frente o Felipe Soter, né, o João, o João Pessoa e vários outros, o Fernando Pessoa, desculpa, e vários outros, então ele me marcou nisso, na forma como ele fazia pesquisa, aprofundava a pesquisa e trazia a participação dos alunos, eu achava isso aí realmente uma coisa bem inovadora, né, e ele fazia isso com muita naturalidade, né, como a professora Irene falou, era uma pessoa muito gentil, muito agradável, e ao mesmo tempo muito inclusiva, né, com uma visão democrática de todos os sentidos, né, da produção da ciência, do acesso à universidade, da vida em sociedade, então o Varysh tinha uma uma raiz democrática assim, que ele não abria mão e verticalizava com todos que estavam no entorno dele, então isso foi o que mais marcou, foi essa visão mesmo de trazer todo mundo para trabalhar junto e construir ciência, né, de uma maneira saudável, de uma maneira produtiva, então foi isso. para mim, vou destacar aqui um pouco a forma, né, de orientação e convívio que nós tínhamos no Nesag, quando eu entrei no Nesag, ali por volta de 2007, o Nesag estava acabando de ser criado, estava ali em construção, já existiam algumas pesquisas realizadas sobre efeito de borda na floresta da Tijuca, inclusive em parceria com o professor André Zau, que está aqui presente também na live, e aí, a partir daí, um projeto com desdobramentos na APA Petrópolis, que aí vários aqui participaram, Márcio, Bercilo, Felipe está aqui também, Cesar, enfim, Mó, galera presente, e a forma de orientação do Baista era interessante, porque ele dava um destaque muito grande em relação à leitura, o incentivo, desde que o Hugo chamou para essa live e começou a organização, fiquei sempre pensando, lembrando da nossa dinâmica lá no NESAG, e era muito comum isso, o grande incentivo que o Evaristo dava aos estudos em relação à leitura de clássicos e às anotações em seus cadernos, o Evaristo era cercado de livros e artigos muito importantes sobre o tema, e toda troca de ideias ele sempre chegava e falava assim, você tem que ler isso aqui, ler e daqui a um tempo a gente troca uma ideia, ler e depois a gente conversa, e a gente tinha acesso aos cadernos onde ele anotava os seus estudos e eram cadernos inteiros, vários, dos seus estudos do mestrado, ele sempre incentivava o estudo, mas dessa forma, de forma mesmo com muita naturalidade, incentivando. Outra questão também que eu estava lembrando, acho que é muito marcante para todos nós, era a nossa participação na pesquisa, era uma orientação com muita autonomia para nós estudantes, desde a elaboração e execução de um trabalho de campo, onde nós pensávamos juntos nos protocolos, na forma de realizar as coletas, na compra dos equipamentos necessários para fazer esses trabalhos de campo, até a realização dos trabalhos de campo que ele muitas vezes ia com a gente, pernoitava, enfim, tem histórias extremamente marcantes aí nós, por exemplo, na casa do Bruno, lá na bacia do Bonfim, Petrópolis, e me marcou muito também uma vez que a gente fazia as coletas, o Evaristo tinha uma preocupação também muito grande, além dos estudos, que a gente tivesse uma dinâmica de laboratório de como os dados que nós trabalhávamos eram obtidos, então, ele nos inseria nos laboratórios, nós tínhamos uma participação muito grande no laboratório de Geografia Física de Geomorfologia da FRJ, onde nós fazíamos as análises de solo para dados de granulometria, estrutura dos solos, com o método de Embrapa, essa inserção lá nos ensinava, a questão da triagem da serapilheira, o Nezag, durante muito tempo a gente chegava lá, sempre tinha alguém criando uma serapilheira e chegava até os dados, depois dessas coletas. nos dados especificamente, a gente ia alimentando planilhas no Excel enormes, muitos dados, íamos lá apresentando, até que um dia, isso eu lembro de uma coisa bem marcante também, o Evaristo nos convidou para ir até a casa dele, acho que foi o museu e o Cesário no dia. E aí, quando nós chegamos na casa dele, o Evaristo, ele tinha, ele imprimiu aquelas tabelas enormes do Excel, ele imprimiu, aí pegou folhas de papel 40 quilos, colou aqueles dados todos, e aí tinha umas folhas assim de 40 quilos jogadas assim na casa, em cima do sofá, no chão, muitos dados, números para tudo que é lado, tudo que estava nas planilhas estava lá impresso. E aí, ele chega e mostra, ele falou assim, aqui são nossos dados, nós transformamos a floresta em números, e agora a gente precisa, né, trabalhar em cima desses dados para de certa forma interpretar essas informações, fazer as análises que a gente quer. Desde então, nunca mais eu vi uma planilha assim do Excel da mesma forma, porque por mais que a gente faça ali, muitas vezes, um trabalho manual, mais de gabinete, ele, né, mostrou, fez essa, até que o professor Avelar falou dele, fazer várias análises, ele simplesmente imprimia e ele queria ter aquilo visual. No mesmo dia, depois de apresentar essa abordagem sobre os números, né, o que que aqueles números poderiam representar, ele sentou conosco do lado do computador e começou a apresentar as formas, né, de se fazer as análises estatísticas daqueles dados. Então, o Ivarista, ele tinha muito disso, de mesmo mostrar a pesquisa a partir de, das várias etapas, desde a execução do planejamento do trabalho de campo e tudo mais. Na Embrapa também, nós tivemos a inserção, depois o César, por exemplo, mantém os estudos lá até hoje, porque ele queria que nós acompanhássemos a forma em que os dados de química do solo eram obtidas, né. Então, eu mesmo estagiei na Embrapa, outros que estão aqui presentes estagiaram também, inclusive como alunos bolsistas, e nós acompanhávamos a rotina de laboratórios lá para titulação de alguns elementos químicos que nós trabalhávamos. Então, essa forma de orientação do Ivarista era muito interessante e sempre com aquele debate, que era um debate científico, político, social, tudo junto, em que às vezes a gente ficava um tempo sem conversar com a pesquisa, mas num bate-papo às vezes de alguns minutos a gente conseguia sair dali com várias propostas que duravam mais meses ali de trabalho e tudo mais. E, bom, por enquanto, acho que eu gostaria de ressaltar isso, a forma de orientação do Ivarista é muito marcante nesse ano. E tem uma questão, vou aproveitar só mais um tempinho rapidinho, que até ficou lá com a professora Garay. Uma das poucas questões que eu tive com o Ivarista na época da definição da minha banca de mestrado, e aí também gostaria muito de citar isso aqui na presença da professora Garay, que na época da definição da banca, por telefone isso, estava ali já a reta final, não tinha conseguido fazer tudo o que eu queria, um pouco inseguro, e comecei a citar algumas pessoas que poderiam compor a banca. O professor Avelar já me acompanhava desde o exame de qualificação com um membro da banca, e eu queria chamar mais alguém, mas que não necessariamente fosse da área, trabalhava com formas de humus. E nessa, o Ivaristo me enquadrou legal, mas assim, falou, cara, você fez sua pesquisa, você tem que chamar a pessoa que vai contribuir com a sua pesquisa, você pega ali a pessoa que mais entende do seu assunto e chama para a sua banca de mestrado, porque é um dos momentos mais importantes da sua formação, um momento ali de ter contribuições de pessoas que estão referentes na sua área. Mas assim, me deu, falou sério, desligou. Bom, eu fiquei naquela, falei, caramba, é mesmo, mas muito inseguro. Aí deu cinco minutos, o Ivaristo ligou de novo e falou assim, ô pessoa, a dissertação é sua, mestrado é seu, você fica à vontade, chama quem você quiser e está tranquilo. Aí também não conversamos mais, mas fiquei pensando nisso. Foi nessa que eu entrei em contato e falei assim, poxa, vou chamar a professora Irene Garay, que era justamente a maior referência sobre o tema. Nós, apesar de a gente ter muito a leitura, eu, eu sempre falava da professora Irene Garay, nós não tínhamos um contato muito grande naquele momento, naquele período específico ali que eu estava no mestrado. Entrei em contato com a professora Irene Garay, que foi super solícita, participou da banca, nos recebeu super bem. qual foi a minha surpresa também quando a professora Irene nos convidou para ir até a casa dela para conversar sobre o que era a dissertação. E aí eu lembro muito bem desse dia, que aí eu fui com o Evaristo na sua casa, professora, e a gente retomou essas conversas que estão mantidas aí até hoje. Então, essa forma do Evaristo, ao mesmo tempo que ele tinha essa orientação de forma natural, ele dava uma autonomia muito grande para os alunos, mas na hora que precisava, mostrava ali, é um dos grandes exemplos que eu tenho hoje. Toda vez, até para os alunos que eu oriento, sempre enfatizo esse momento da defesa, que para mim é uma grande marca e possibilitou que eu tivesse contato ali do Evaristo também com a professora Irene Garay. Lembra desse dia, professora? Claro que lembro, imagina. Imagina. Sabe, eu se posso falar uma coisa, eu acho que que a ciência e a parte intelectual é uma coisa muito importante, mas se isso não se constrói a partir do humano, não serve para nada. Fica em algum lugar ali um bom artículo em inglês que ninguém lê, sabe? E eu acho que os seres humanos são muito mais importantes. E o Evaristo era uma leção disso, era uma leção. Sem quitar nada a sua capacidade intelectual e acadêmica, porque o que eu fiz em tanto que trabalho, hoje é um dos temas mais relacionados com as mudanças climáticas. esse problema de matéria orgânica, de secuestro de carbono, de solos, e há gente, alunos deles, que continuaram a nível internacional com esse problema. Ou seja, quando um professor como ele dá alguma coisa e a dá com generosidade, isso possibilita que o que recebe possa criar ele como ele considera. Isso é importantíssimo, Fernando. Obrigada, viu? Muito legal isso, esse depoimento todo, Fernando. E eu estava aqui com você falando, eu estava lembrando também o seguinte, você estava falando desse jeito do Evaristo, que a gente sente toda a saudade e gosta tanto de lembrar, enfim, eu estava lembrando que o Evaristo era o professor do departamento que mais acontecia do seguinte coisa, todo mundo, todo mundo assim, pode dizer, mas muita gente estava no laboratório do Evaristo, mas também estava em outros, assim. Era assim, porque geralmente a gente fica em um lugar, ou fica em um e depois muda para outro, o pessoal vai muito assim, e do Evaristo não, tipo, o Evaristo ou se estava lá e pronto, ou se estava lá e estava em outros lugares, né? E estava tudo certo. Fora quando fazíamos as reuniões de todo, por exemplo, batia lá na porta, passavam umas duas horas lá com vocês. É, o que era o Nezag, era um ambiente de, a gente adorava, né? Acho que era o Nezag, assim, a gente tem esse contato até hoje, porque a gente adorava ficar ali, né? Então, é uma identidade, assim, muito grande, né? A gente ficava ali, ia cedo para a faculdade, passava o dia inteiro lá no Nezag, ia para as aulas, voltava para o Nezag novamente, é como se a faculdade fosse para a gente em grande parte ali, o Nezag. O Evaristo se envolvia com todos os assuntos, seja da pesquisa, das disciplinas, o que você estava estudando aí? Aí chegava, conversava sobre qualquer tema, e sempre, o estar perto do Evaristo era isso, né? Você era estimulado o tempo todo, porque ele tinha esse jeito inquieto de pensar sempre e estar com novas ideias, então, o tempo todo você estava sendo estimulado também ali a pensar sobre diferentes assuntos. Muito bom. O Márcio botou, todo integrante do Nezag morava no Nezag, exatamente. Eu ainda estou meio, eu fico um pouco perdido do que eu vou falar, porque assim, eu estou contente, eu vejo o tempo, fica passando tanta coisa na cabeça, né? Bom, deixa eu dar seguimento, então. Eu vou, tenho uma pergunta para fazer, está um pouco longa, porque eu dou uma contextualizada nela antes, é uma pergunta para o professor André e para o professor Fernando Pessoa, que no livro do PPGG, que no caso, eu não sei se nem se eu estou aparecendo, que é esse aqui, um livro, Questões Metodológicas e Novas Temáticas na Pesquisa Geográfica, organizado pela professora Bicalha e pelo professor Paulo Seta, né? É um livro aqui do Departamento de Geografia, do PPGG. Então, nesse livro e também no livro organizado pelo Guerra, que ele mostrou antes, o Unidade de Conservação, pelo Guerra e pela Maria Célia, pela professora Maria Célia Nunes Coelho. Nesses dois livros, os dois são de 2009, o Evaristo e aí o livro de Unidade de Conservação, o Leonardo e o Bruno Coutinho, eles contextualizam sobre a conservação da biodiversidade em áreas protegidas e o estudo funcional dos fragmentos florestais da Mata Atlântica. Então, o Evaristo escreve ali sobre dois pontos que eu acho que eu vejo muito a ideia dele ali, o conhecimento que ele tinha e o que ele acreditava na relação da política com a questão ambiental. Então, ele diz a percepção da importância econômica da biodiversidade ressalta a necessidade de um compromisso internacional para a sua conservação e traz à tona a discussão do papel da soberania dos Estados possuidores da megadiversidade no estabelecimento de regras e regulamentações para a bioprospecção. E diz também a noção de que as soluções para a conservação da biodiversidade não podem ser reduzidas à substituição de técnicas, pois as situações reais envolvem as populações humanas, suas atividades e seus problemas e o estado da biodiversidade é uma produção social e sua manutenção ou degradação resulta de processos históricos. eu vejo muito o Evaristo nisso aqui, como a professora Irene estava falando, o lado humano e o lado de se preocupar e como a própria Ana falou aqui também, todos falaram, o lado político de se envolver do jeito dele também, aquele jeito tranquilo. A pergunta, eu acho até que disso a gente pode até desenvolver um curso inteiro aqui de graduação, de pós, sei lá, ou até uma... eu até posso brincar que dá para fazer uma série jornalística da BBC, da National Geographic. Há muita coisa aqui que pode ser discutida a partir disso, das sociedades, nesse contexto da participação humana. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas noções colocadas pelo Evaristo, o que vocês entendem, interpretam disso e o que lembram dele ou acham que ele falaria, lembram dele falando, ou acham que ele falaria a respeito disso? Vou começar brevemente? Pode ser, professora. Sim, eu queria comentar isto. ao entrar na geografia, a biologia, quebra esse paradigma do ecossistema no qual o homem não existe mais, para integrar o homem na paisagem. Essa é a primeira ruptura epistemológica que hoje parece algo tão simples, tão normal, mas que na época não era, não. e isso foi o primeiro que ele fez. E depois, junto com isso, ao ver essa paisagem, essa natureza na paisagem, viu também que essa natureza era trabalhada pelo homem. a natureza não é independente do homem. Em quase nenhum lugar do mundo é só independente do homem. e isso não impediu que ele viesse os elementos biológicos que daban sustentabilidade, mas, ao considerar o homem dentro da natureza e não como um espectador fora, que foi o que Evaristo fez em sua tese de doctorado, é simplesmente estudiar todos os fragmentos que estavam nas tierras dos produtores rurais. Ele não estudou uma unidade de conservação, estudou também, mas não se limitou, a ir a um área protegida e ver o que passava. Ele estudou o que passava dentro da casa das pessoas e aí teve que incluir as pessoas, evidentemente. E quando eu falava de interdisciplinaridade, não falava de interdisciplinaridade de uma maneira fria, não é o geógrafo e o biólogo que se sente, resolve, não, não. É o biólogo que, no caso dele, também era geógrafo, que vê a natureza de uma maneira diferente e integra a ela. E isto me faz lembrar a certos enfoques de comunidades tradicionais para os quais a natureza não é uma coisa separada da gente. e ao ver a vida como um conjunto, os alunos tampouco estão separados da gente. Os alunos fazem parte da vida da gente. E é isso o que ele fazia. Eu diria que, no último término, ele estava resgatando uma maneira de ver a vida própria da biologia. A biologia é a ciência da vida. De uma maneira completamente diferente, na qual existiam valores, interações e, bem que ele podia focar nos animais dos solos, na matéria orgânica, mas deixar esse aponte de futuro. E esse aponte de futuro era a biodiversidade, a conservação da biodiversidade no momento, mas isso é o problema das mudanças climáticas e da transição do meio ambiente. Como fazer uma transição para que o homem este integrado, como ele veia. Eu acho que ele é uma lesão de vida para a gente. Porque ele veia homem integrado, os alunos integrados, não havia corte, não havia ruptura, não era cientista frente à natureza ou professor frente aos alunos. Isso não existia. Havia uma continuidade de vida. Eu acho que esse é o legado mais importante que ele deixou para a gente. Que esse é o que hoje se poderia traduzir em termos de transdisciplinaridade, da gente dentro. E que nos ensinam os antropólogos também. Sabem? Algunos antropólogos. Ele não precisou do ensinamento dos antropólogos. Ele criou ele. Essa era outra de suas características, a enorme capacidade intelectual para criar. E eu vou parar por aqui. É isso que a professora Irene Garay falou. Eu lembrei imediatamente que lá atrás, o Evaristo, quando começou a dar aula de biogeografia, ele falava muito de sucessão florestal e a gente sempre conversava muito sobre isso. E aí, lá os alunos, lá no passado, eu vi um aluno que era o Rogério Lafayette, Rogerinho, a Carolina Villela e outros dessa geração e começaram a pensar, mas professor, a gente fala de floresta, pensa floresta, é muito interessante isso, mas a gente está na UFRJ, só que é um aterro, não tem mais nada aqui. E aí, ele falou para eles, então, vocês têm que fazer a floresta de vocês. e aí o Rogerinho começou a fazer o que se chamou depois de geomata. O Rogerinho foi pegando mudas de várias espécies, principalmente espécies hombrófilas, de Mata Atlântica, e foi colocando no solo que havia entre os blocos do prédio do CCMN. E o Evaristo era, sim, um entusiasta, porque ele dava dicas, ele falava sobre a sucessão, Então, eles construíram uma sucessão, obviamente que não a sucessão natural, mas uma sucessão antropogênica, vinculada às questões antropogênicas, e aquilo depois virou um lugar reconhecido, não só pela instituição, mas principalmente pelos alunos. A geomata virou uma parte da geografia. Então, alunos de outros lugares conheciam o geomata. eu que dei aula e continuo, dando aula para a engenharia ambiental, para a engenharia civil, e todos falavam da geomata, então a geomata virou uma referência da geografia vinculada à associação florestal, ao ambiente florestado. E aí o Evaristo teve essa sensibilidade de apoiar os alunos e vários outros depois. mais para frente, alguns alunos vieram conversar com ele sobre os caissaras que trabalhavam em Paraty e que eles queriam fazer um projeto de pesquisa, e ele falou perfeitamente, vocês devem fazer, vamos buscar a conversa com esses caissaras, quem são, como é que eles fazem, e aí surgiu um projeto de extensão chamado Raiz e Frutos, eu vi algumas fotos ali, muitos alunos que eu lembro, talvez não consiga destacar aqui todos eles, mas vários deles foram bem marcantes aí numa geração de geógrafos que passaram por esse projeto e o Evaristo sempre generosamente apoiando de uma maneira muito marcante, bonita, daquele jeito que a gente já falou, ele não dissociava pesquisa, ensino, extensão, ele fazia isso de uma maneira natural e muito agradável, muito solidário, como falou Guerra também, então foi isso, e mais para frente ele fez outros projetos também nessa linha e tudo mais, mas sempre com esse viés de incluir as pessoas, sejam as pessoas do local, sejam os estudantes, na pesquisa, essa, e muito depois se chamou de pesquisação, e ele já fazia isso há muito tempo atrás. É bacana citar nesse processo da complexidade das pesquisas, quebra de paradigmas, dos projetos que nós participamos também no NESAG. Lá, quando a gente desenvolveu os projetos de pesquisa, tinha algumas questões que o Evaristo sempre ressaltava muito, que, por exemplo, o histórico de criação das áreas protegidas, que é o assunto principal do livro do Unidade de Conservação Abordagens Geográficas, que ele sempre trazia essa questão de como as áreas protegidas eram criadas a nível internacional e no Brasil, e sempre contextualizando o fato de que as unidades de conservação criadas no Brasil, principalmente no Bioma Mata Atlântica, já nasciam em áreas com uma complexidade de usos ali no território muito grande. Então, na verdade, eram áreas protegidas criadas em territórios com diversos conflitos já existentes. Então, a gente sempre olhava, de certa forma, essas... Trabalhava com a fragmentação florestal, trabalhamos, né? Mas pensando nessas matrizes assim diversas e as relações ali existentes. Se a gente pegar... E como pensar nesses ecossistemas utilizando indicadores que possam dar ali... Mostrar um pouco a funcionalidade desses ecossistemas no nível... Passando aqui os bombeiros. Já está passando. Novo normal. Novo normal. E aí, essas eram algumas bases, os indicadores funcionais globais, histórico de áreas protegidas. No SNUC, boa parte dessa complexidade é presente na categoria de APA, na área de proteção ambiental. Porque são unidades de conservação que têm, de certa forma, essa função, até pelo caráter menos restritivo, de criar corredores, lidar com a ocupação ali presente entre os fragmentos. Daí, o projeto que nós participávamos, que era um projeto na APA de Petrópolis, em que nós trabalhávamos com fragmentos florestais da Mata Atlântica, inseridos em matrizes distintas. Uma matriz urbana, uma matriz rural, uma matriz ali na interface entre o rural e o urbano. E como era a dinâmica da pesquisa? Se um dia a gente ia lá trabalhar com indicadores funcionais do ecossistema, coletando serapilheira e solo dentro do fragmento florestal, no dia seguinte, a gente ia para as comunidades para poder conversar, as comunidades do entorno desses fragmentos, trabalhar com questionários, levantamento de dados. Então, tanto a questão dos indicadores funcionais dos ecossistemas, quanto a questão dos conflitos socioambientais. Na época, a gente fazia, eu particularmente, a gente participava. Hoje em dia, acho que a gente consegue, de certa forma, até entender melhor no que a gente estava atuando, de fato, mas é uma coisa que o Evaristo já estava pensando mesmo lá na frente, com tudo isso muito bem organizado e nos inserindo da melhor forma nessa pesquisa. Então, isso era muito presente, essa questão mesmo política e social, numa abordagem, muitas vezes, que pode ser vista como biológica, mas que nada, era muito além disso. Rapidamente, ali eu vi o Eliomar, Eliomar é um parceiro dessa época do João Miranda, do Edgar de Deus, o Nelson Fernandes, então, fiz muitos trabalhos de campo, Eliomar fez uma dissertação sobre pedologia lá na geografia, e foram pessoas muito importantes na construção inicial dessa vocação do Evaristo para a geografia. Essa fala também aqui do Leonardo Freitas, que é um dos autores do capítulo No Unidade de Conservação, que desde muito ele praticava a ecologia de saberes antes de se falar desse termo. É verdade. Essa história da ecologia de saberes é interessante, porque eu tinha um sítiozinho, alugávamos um sítiozinho lá em Lumiar, o Bruno Coutinho também, o Evaristo e a Ana Lúcia, então, a gente conversava muito lá sobre as coisas de ciência, floresta, uma área com muita floresta, e a conversa predileta do Evaristo era conversar com os agricultores e com os moradores do local. Então, ele aprendia muito e, principalmente, conversava com os moradores que adentravam a floresta, que, por mais curioso que parecesse, eram os antigos moradores que faziam isso, os novos não faziam mais. E aí, ele conversava muito sobre os bichos que apareciam, sobre o tamanho dos hábitos, ele falava, não, mas uma onça tem que ter um hábita muito grande. Então, como ele viu uma onça aqui, é sinal que o fragmento que a gente está inserido aqui deve ser um fragmento num estado de conservação mais avançado. E aí, ele falava muito sobre isso, sobre a relação entre fragmentos, matriz-fragmento, a conectividade, a teoria de ilhas que ele sempre se referia. Então, ele estava sempre pensando, o Evaristo, conversando, tomando um café, fumando um cigarro. A conversa dele era sempre propositiva, era uma conversa articulada com o que ele estava pensando, com o que ele estava interessado em estudar. E isso ele passava para os alunos, os alunos se motivavam muito, era uma coisa realmente fora do normal, muito interessante. É que nem agora você falou isso, o professor Avelar, de ficar conversando, eu lembrei dessa mensagem que o Johnny mandou, que amava parar ali na Inês, na cantina da Inês, para trocar a ideia para o Evaristo. O Evaristo é uma questão interessante, além desse convívio o tempo todo no Nezag, nos corredores, na sala de aula, em qualquer lugar se parava para conversar. Além disso, para quem é Nezag, a gente deve ter muito isso em mente também, ele ligava muito no final de semana para a gente, ou seja, ele passava os dias de semana na universidade, quando chegava sábado, a tarde, ou o próprio domingo, era muito comum o Evaristo ligar para debater as questões do projeto, acho que era quando ele parava em casa para organizar algumas coisas da semana, das atividades, ele pegava e ligava no final de semana direto para poder comentar, planejar, aquelas ligações longas, então eram as ligações do Evaristo no final de semana para conversar sobre ciência, enfim, qualquer atividade. Ai, que ótimo. Posso ir? Está muito legal, meu gente, está muito bacana, quer dizer, esse tributo que a gente está fazendo aqui ao Evaristo, mostrando um lado que muitos que estão aqui participando hoje não conheciam, conheciam um pouco, a gente que conviveu, eu convivei muitos anos com o Evaristo, com o André também, com a Irene, agradeço muito a presença da Irene hoje aqui, a gente sempre batalhou muito por você estar ali na geografia com a gente, trazer o seu conhecimento ecológico, biológico, então, pegando um gancho na pergunta anterior e acrescentando, que nós tínhamos conversando com o Fernando, que nos lembrou que na área da ecologia dos solos você é a grande responsável para trazer ao Brasil os estudos sobre formas de humus. E aí minha pergunta para você, Irene, vai no seguinte sentido, como acontecem diversos temas, como na erosão dos solos, que é um dos temas que nós trabalhamos no aerossolos, no laje de solos, há sempre a questão de haver uma lacuna de estudos e de parâmetros para ambientes tropicais. A minha pergunta para você, Irene, vai no seguinte sentido, como essa temática da ecologia de solos, das formas de humus, era uma das que o Evaristo desenvolvia na Mata Atlântica, por sua influência direta como orientadora, e que cenário você enxerga hoje sobre os avanços, o que precisa avançar sobre a pesquisa das formas de humus? Eu acho, professor Antônio, que a minha experiência na geografia foi extraordinária, foi extraordinária porque era preciso, estando no trópico, reinserir a temática das formas de humus, a ecologia de solos, sei que era uma temática que evidentemente era pouco difundida na época, era pouco conhecida. E não se podia, frente a diversidade, porque há uma coisa, está o problema da diversidade dentro dos sistemas, vai estar o problema da diversidade de dois sistemas, e está o problema de como essa diversidade de dois sistemas, se insere dentro de espacios nos quais predomina a actividade humana muitas vezes de subsistencia. E como eu exergo isto? Foi isso o que fizemos, entre outras coisas, com o elevar isto. Não menospreciar nem a parte biológica, nem como evoluiu essa matéria orgânica e como se produz essa dinâmica nos restos do sistema, mas relacionando ou não com as atividades humanas que havia no entorno. E foi isso que estavam contando também, que foi feito na mata atlântica dentro do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, que isso teve toda uma continuidade, teve uma continuidade graças a ele. E ele foi e passou isso para seus alunos. Eu ficava asombrada de ver esses jovens interessados nessa problemática. E isso chegou tão longe como o cesáreo dentro da Amazônia em cooperación com os holandeses, estudiando as mudanças climáticas a partir da forma de humus. Sem Evaristo nunca se hubiese chegado a isso. Então, é isso. Sempre a ciência se construiu a partir de pessoas que veem mais longe, que no momento podem não ser reconhecidas por isso, mas que vão deixar nos outros elementos para aprofundar. E como vejo isso hoje? Vejo isso hoje a partir dessa raiz criada. Em dois temas fundamentais, como falava. O primeiro tema fundamental é o problema do secuestro de carbono. Talvez no Brasil atualmente não se esteja sentindo tanto, mas faz nem um mês na Alemanha houve muitas pessoas que morreram devido a inundações. É o problema de mudanças climáticas. E mudanças climáticas tem tudo a ver com a formação dos estes de carbono só para sacar o CO2 da atmosfera e com a conservação das florestas. As florestas, inclusive as florestas das quais falavam em o CCMN, o que foi plantado pelos alunos. É importante tudo isso. é um conjunto. E aí nós chegamos a outra coisa que me parece fundamental hoje que é muito pouco desenvolvida ainda que é o problema ele é muito lindo de a transição do meio ambiente. que deve ser feita para chegar a uma sustentabilidade ambiental, para controlar as mudanças climáticas. E nós estamos vendo do que o que o que o que ouça é muito importante. os alunos, e a geografia, plantando mudinhas, fazendo... parece um trabalho pequeno, mas, do outro lado, se está discutindo na ONU o problema de as mudanças climáticas. E é um problema político internacional maior, do qual depende a sobrevida do ser humano junto à natureza. E é essa dupla, digamos, essa dupla dimensão, uma dimensão local em que há muito amor, como havia nesse grupo. Muita criatividade e muito amor. Com a outra dimensão, a dimensão política da biosfera para a sobrevivência da espécie humana e para que essa espécie humana possa ter uma evolução digna desse nome junto com os restos dos seres vivos. E aí eu acho que a geografia foi para a gente para poder pensar nesses problemas de uma generosidade total. Eu formei muitos alunos na geografia. Eles mudaram graças à geografia, mudaram a sua cabeça. O Evaristo é um pouco assim como o símbolo maior de toda essa mudança, mas houve outros também. E eu agradeço profundamente, professor, profundamente. Não por mim como Irene, como professora Irene Garay. Não, não, não. Como ser humano. Como ser humano por uma vida mais digna nesta terra. E tudo. Obrigada. Emocionante. Eu estava pensando quando você estava falando, Irene. Agradeço imensamente ao Fernando, ao André, mas essa live não seria a mesma sem você aqui presente. a forma como você fala, a forma como você admira o Evaristo. Quando você falou que bonito nessa foto, lembrando essas fotos que estão aí, que foi a ideia do Hugo, como nos lembra toda a foto que o Evaristo aparece. Toda ela aparece, essa serenidade que ele passava para todos nós, essa alegria que ele passava para todos nós, essa confiança que ele passava para todos nós. toda a foto que ele aparece é sempre assim. E o que você falou agora, Irene, não importa só o nosso trabalho intelectual, não importa, já falo antes também, o André e o Fernando também, não importa só o nosso trabalho intelectual, nossos artigos que nós publicamos, mas a nossa convivência, o que fica para a sociedade, como é que a gente consegue. Eu achei muito bonito quando alguém falou a preocupação que o Evaristo tinha de estar ali, de conversar com as pessoas, com os pequenos produtores e os animais que existiam ali, o hábito que era necessário para ter uma onça ali, por exemplo, essa preocupação que o Evaristo tinha de estar, sabia que estava na academia, tinha o papel dele enquanto acadêmico, enquanto cientista, mas a preocupação enquanto membro de uma sociedade, que precisava muito dele e que até hoje precisa muito, porque o tributo que a gente está fazendo hoje aqui para o Evaristo é o legado que ele deixou, não só com os seus trabalhos publicados, mas também com os seus, não vou falar nem de ex-orientandos, orientandos, são orientandos do Evaristo para sempre. Está aqui a presença do Fernando, a presença de vários orientandos que estão aqui fazendo seus elogios ao trabalho do Evaristo. Então, eu te agradeço muito, Irene. Me lembro das conversas que a gente tinha no programa de Pai de Eduação em Geografia, nas reuniões, nas bancas. A sua vida para a geografia foi fundamental, fundamental mesmo. E aí passa... Quer falar alguma coisa, Irene? Se quiser, fique à vontade. Não, não, é que estava... Enfim, havia um pequeno problema pessoal para resolver. Não, o que... Não, eu creio que eu falei o que queria falar. Obrigado. Eu creio que é muito importante isto, sabe? Tudo o que o senhor falou, professor. É muito importante que a gente não esqueça que antes de mais nada é um ser humano com valores, que há uma integridade que se faz entre as diferentes formas de vida e uma solidariedade. Eu queria agradecer enormemente, sabe? Através do senhor, tudo o que recebi da geografia. A gente que te agradece. Hugo, passa a palavra para você outra vez. Está difícil de manter a formalidade aqui. É, total. Tem que ter emoção, não é, gente? Eu fico tentando seguir a ordem lógica aqui das coisas, mas é difícil. O Jorge colocou um pouco essa mensagem aqui. Fala, fala, Fernando. Quer falar? Não, porque está aparecendo algumas vezes essa mensagem do Manuel também que algo ocorre em algum lugar, porque pode. Acho que eu posso contar um pouco essa história, né? E já apareceu também outras menções a esse dia. Gente, ligue à vontade, entendeu? É uma mensagem que ficou muito forte do Evaristo em relação à forma que ele indicava alguns processos, conhecimento, como ele passava, de certa forma, conhecimento. E eu lembro que a gente estava num trabalho de campo de geografia física do Brasil. Até que passaram já algumas fotos daí. Lá no quadrilátero. É, que saía do Rio, ia para o quadrilátero, depois descia lá para o litoral do Espírito Santo, voltava para o Rio de Janeiro, uma semana de campo. E aí, o pessoal do Nezag tinha ficado no mesmo quarto, lá no Mineirinho, hospedado. E a noite toda, aquela agitação, no dia seguinte, nós fomos para o Parque Estadual do Rola Moça. É esse dia aí, ó. Esse dia. Galera aí dá foto. E ali, tinha toda a questão geológica, geomorfológica, e da biogeografia dos campos rupestres ferruginosos com um índice de endemismo muito grande das espécies que ali ocorrem. E eu lembro que... Bernardo, deixa eu só te interromper rapidinho, que assim, você está dizendo que isso aconteceu em 2009, mas aconteceu em 2008 também, tá? Foi 2008, 2009? Não, é porque quando estava lá ele falava. É, é, sim, sim. Então, conta aí, conta aí. Conta aí, depois você complementa, então. E aí, nessa, naquela agitação, ele me manda uma, né? Por que essa espécie está aqui? Mas, tipo, ali onde estava o pé dele. Bom, né? Uma espécie ali. Por que essa espécie está aqui? E aí começava, né? A galera dando as explicações, citando autores, aquelas questões lá, super complexas, né? E às vezes ele cortava. Não, não, não é isso não. Outro. Aí, outro. Não, não é nada disso. Pessoal, essa espécie está aqui porque ela pode, né? Porque algo ocorre em algum lugar, porque pode. Só como assim, porque pode? Por quê? Aí, porque pode, imagina, né? Apesar das várias dificuldades para que a espécie está ali, ela passa por vários processos até gerar a especiação. E ainda mandava assim, porque a vida se dá entre a frigideira e o frigobar, fazendo alusão à biodiversidade das regiões tropicais do planeta. Então, essa é clássica aí. Tinha até música no campo, né? Mas a música eu não vou cantar, porque eu nem lembro também a música toda. Mas uma espécie está ali porque ela pode, e a vida se dá entre a frigideira e o frigobar. E o varista de Castro Junho. O Jorge resgatou essa frase aí, que o Bruno postou aí. Eu gostaria de lembrar também um ponto que eu acho muito marcante da atividade do Ivarista. Ele formou vários profissionais que se destacaram. Então, eu lembrei aqui de alguns nomes, vou esquecer outros. Ricardo Gavina, que foi para o INPE, Vladimir Nunes, Márcio da Rochela, Felipe Soter, que depois veio a ser meu estudante também, Leonardo Esteves, Bruno Coutinho, Fernando Pessoa, que está aqui agora, Fernando Cesário, Tiago Pereira, Ana Paula Tureta, Aquiles Chirol. Então, todos os que eu falei aqui, tem posições em universidade, centros de pesquisa, tem uma, vou dizer assim, um DNA evaristiano, muito forte. E eu acho que isso foi muito importante, né, para... E o que eu achava também que era fantástico no Evaristo, que ele enfatizava a necessidade da pesquisa, do desenvolvimento científico, uma coisa que a gente, infelizmente, perdeu em momentos mais recentes. E a gente fala do Evaristo tranquilo, eu vi o Evaristo várias vezes irritado e bastante chateado, principalmente com as questões políticas, né. O Evaristo, quando bastante novo, ele militou na atividade política no final da ditadura militar do Brasil, depois veio para a universidade, né, e se desenvolveu como pesquisador, mas, diante do que a gente vê hoje, com certeza seria uma pessoa muito indignada, seria uma pessoa que, alguém falou, faria das passeatas, mais do que isso, ele organizaria as passeatas, e ele era muito, muito bravo quando se falava de injustiça e falta de visão política, né, principalmente diante da ciência, da universidade, e o apoio às pessoas mais pobres. O Evaristo tinha uma visão, assim, para as pessoas mais simples, uma humanidade fabulosa. Então, eu fico muito feliz desse convite do Guerra, do Hugo, né, do Lajasolos, é algo, assim, muito marcante para a gente deixar aí para todos que assistiram. A gente que te agradece, André, é isso mesmo. Esse era o Evaristo. Esse é o Evaristo, né? Esse é o Evaristo, né? Ele era muito lindo. Muito bravo diante da falta de apoio do CNPq, da falta de apoio de bolsas, da falta de apoio para fazer ciência, e ele fazia ciência com muito pouco e com muita qualidade, né? Então, era algo, assim, extraordinário. Ele citava bastante mesmo essa atuação dele na época da ditadura, de impressão de materiais, panfletais, e eu vi dois momentos desse muito marcante, né? Um em campo, uma discussão com os alunos sobre a questão da ditadura, ter ocorrido ou não, e ele se posicionando de forma bem incisiva, e outra, ele acabando com uma reunião lá na reitoria, também associada a isso. Nós éramos bolsistas, do CNPq, fomos convidados em pleno janeiro para uma reunião lá no CNPq com todos os bolsistas de iniciação científica da UFRJ, num auditório lá da reitoria, em janeiro, calosão, 40 graus, todo mundo junto, sem ar-condicionado, sem nada. Quando nós chegamos lá, fui com o Evaristo, né? Tinha sido convocado, estava até no período de férias, mas era uma situação extremamente insalubre, acontecendo muito calor, o auditório muito lotado, e todo mundo ali reclamando, não dava para ouvir nada, entender o que estava acontecendo, e a gente ali naquela agonia, até que o Evaristo foi lá e falou, isso aqui é um absurdo, como é que vocês chamam, né? E assim, acabou com a reunião, deviam ter umas 300 pessoas, ele acabou com a reunião lá na reitoria, e quando ele virou, ele acabou com a reunião, saiu e falou assim, caramba, cara, isso aqui parece quando eu fui pego na ditadura. Então, quer dizer, ele se sentiu ali agoniado, remeteu àquela memória dele, e ele acabou com aquela reunião, porque quando ele tinha essa questão de se posicionar, de fato, era uma posição muito incisiva, e alguns assuntos eram muito caros para o Evaristo em relação ao posicionamento político e social que ele tinha, que ele tem, né? E essa inquietação política também, essa angústia que a política marcou a vida dele, acabou trazendo também um peso, cobrou um preço muito alto dele, que foi o problema da doença, que acabou se agravando, enfim, era uma situação muito difícil dele lidar, e isso, a gente ficava muito consternado, de ver uma pessoa tão brilhante com um problema de saúde tão grave, foi muito difícil, todos apoiavam, era uma coisa assim, acho que o apoio que a gente trazia para o Evaristo, isso alimentava ele bastante, mas a doença foi muito pesada para ele. Eu gostei do que o Avelar e o Fernando falaram dele ficar indignado com as coisas e tal, porque eu estava preparando tudo e tal, estava lembrando disso, que ele transmitia essa paz sempre, essa tranquilidade e tal, mas ai de fazer uma injustiça na frente dele. Exatamente. Só que era assim, se enfesava, mas também do jeito dele, com muita seriedade, mas também ao mesmo tempo que ele estava defendendo a justiça ali, ele também passava uma tranquilidade também, ao mesmo tempo. Eu vou passar a próxima pergunta, eu vou direcionar então aqui diretamente para o Fernando Pessoa, também falando dos dois capítulos que ele tem aqui naquele livro, no caso, a referência é Castro Júnior 2009 e a outra é Castro Júnior et al 2009, com o Leonardo e o Bruno Coutinho que estão aqui presentes hoje. E ai o próprio Evaristo e esses dois autores destacam a figura dos mosaicos de unidades de conservação englobando as unidades próximas e a ideia da conexão pelos corredores ecológicos. para uma gestão mais ampla, que é o que está previsto no SNUC. Aí no primeiro capítulo que ele escreve no livro organizado pela Vicali e pelo Paulo César, ele inclusive diz que isso é a proposta de materializar o SNUC no espaço geográfico. E ai, Fernando, tanto pela sua experiência de atuação quanto pelo que aprendeu também com o Evaristo e apesar do momento político completamente negativo ou ultra negativo para conservação e preservação, qual é o panorama dos últimos anos e até hoje, atualmente, dos mosaicos e corredores da Mata Atlântica? Para responder essa pergunta, eu lembro muito dessa época dos debates sobre os mosaicos, porque quando o NESAG foi criado lá em 2007, muitos dos nossos estudos sobre unidade de conservação traziam esse debate do mosaico porque foi o ano de criação dos mosaicos da Mata Atlântica instituídos legalmente. Então, foi quando foram criados os mosaicos da Serra da Bocaina, divisa entre Rio e Espírito Santo, o mosaico da Mantiqueira, Rio, São Paulo e Minas e o mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, que é onde nós tínhamos uma atuação maior para os projetos, principalmente lá na APA Petrópolis. Mas uma questão interessante que ficou, que é bem marcante assim para a gente, é como o Evaristo trazia esse aspecto nos seus textos e nas nossas conversas e construção dos projetos, o contexto de criação dessas leis no Brasil, né? E isso dá uma base muito, deu uma base muito grande para a nossa inserção nas temáticas relacionadas à unidade de conservação enquanto gestão, né? O próprio, se pegar o mosaico lá na lei do SNUC, ele prevê uma gestão integrada, ou seja, uma gestão que de certa forma integre ali diferentes unidades de conservação próximas, justapostas ou sobrepostas e uma gestão participativa, que é justamente a participação da sociedade civil vendo esses fragmentos, muitos deles protegidos por unidade de conservação, inseridas em dinâmicas socioambientais, e uma abordagem bem ampla da paisagem, dos fragmentos inseridos em diferentes matrizes. Bom, então na época tinham estudos que inclusive de certa forma investigavam a criação desses mosaicos e a atuação. Isso ali a partir de 2007, né? De um mosaico foram implementados, alguns conselhos de mosaicos ficaram bem fortes e atuantes, mas nos últimos anos de fato houve um, pegando assim a questão dos mosaicos atualmente, há um desaquecimento talvez dessa gestão a partir dos mosaicos por conta de um cenário político que nós estamos vivendo, né? Então, são desafios, mas os mosaicos se mantêm ativos através de encontros, né? Por exemplo, o mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, ele tem uma das principais bases lá no Parnaso, e aí a gente faz os encontros de maneira conjunta e assim o mosaico continua atuante, porque olha o desafio do mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, pensar numa lógica as unidades de conservação e a conservação da natureza desde ali do fundo da Baía de Guanabara, né? Na proteção dos manguezais da Rafa de Guapimirim, da Ezequia Guanabara, até o ambiente montanhoso na Serra dos Orgãos, é algo extremamente complexo e que requer um investimento, um incentivo, apesar de toda capacidade que existe em termos acadêmicos das pessoas que atuam ali e tudo mais. Inclusive, esse tema recentemente foi resgatado, e assim, eu queria trazer até alguns aspectos mais negativos e positivos nos últimos anos, porque no ano passado foram criados os chamados NGIs, NGIs, os núcleos de gestão integrada, das unidades de conservação, e muitas vezes trouxeram os aspectos do mosaico, mas na verdade, enquanto o mosaico tratava essa questão da gestão integrada e participativa, os NGIs representam principalmente uma precarização da gestão dessas unidades, né? Então, essa abordagem pode ser muito importante para você entender, porque, por exemplo, no caso do NGIs e Teresópolis, juntaram cinco unidades de conservação, juntaram todas as equipes gestoras, para poder tomar conta agora, fazer a gestão de um território extremamente amplo e com condições bem distintas, como a Ributinguá, a Parnaso, Iapa, Guapimirim, tudo num núcleo de gestão único. Assim como também foi feito lá na Costa Verde, com a criação do NGI Paraty, que tem a base, a sede na Exec Tamoios. Ou seja, muitas vezes, esse tema do mosaico, ele foi até apropriado politicamente do ano passado para cá para a criação desses NGIs, né? Agora, se mantém ativos. Existe a rede de mosaico de áreas protegidas, que no início desse ano fez até um encontro comemorando 10 anos da sua atuação, que é a Remap, se jogar no YouTube, inclusive, tem todos os vídeos desse encontro que foi online e dando uma olhada, pensando nesse histórico até o atual, nas discussões que nós tínhamos. E... O que acontece? Nós começamos esse ano a década das Nações Unidas da restauração de ecossistemas, que é uma década que vai agora de 2021 até 2030. E para trabalhar a restauração de ecossistemas, que também é um assunto, que a gente tem desdobramentos das pesquisas com o Evaristo, o tema que surge é justamente qual? Conectividade, a criação de mosaicos, corredores. Então, talvez, nós tenhamos aí um cenário na próxima década que resgate de forma efetiva esse contexto da integração a partir de mosaicos e corredores. Então, acho que atualmente seria mais ou menos por aí. Mas o interessante foi que nós participamos a partir do Evaristo e desse capítulo o Leonardo e o Bruno estão aqui também, do movimento de criação desses mosaicos, quando tudo isso estava sendo discutido, implementado e pegando esse histórico até o momento atual. Então, valeu pela pergunta, foi legal até para resgatar esses pontos dessa trajetória. Não, realmente, tem o lado de puxar mesmo a pesquisa do Evaristo e é o lado também que eu tive as aulas com ele, aprendi sobre toda essa parte do Snoop com ele, mas a gente chega um ponto que a gente não sabe alguns pormenores. E aí, as NGIs, por exemplo, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha me debruçado e aí não tinha noção justamente do que o Leonardo Freitas está falando aí, que tem essa precarização e assim, eu não consigo nem conceber como é que hoje em dia, claro, excetuando-se esse período nebuloso da política brasileira, como é que hoje em dia se faz algo pensando unidade de conservação e não coloca a sociedade civil. Exatamente, porque a questão é essa, os NGIs é uma questão de gestão integrada, de você juntar equipes de diferentes unidades de conservação e passam a ser responsáveis por todo aquele território, beleza. Só que não é a questão do mosaico, o mosaico ele é isso, se você pegar a atuação do mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, é um mosaico extremamente atuante, participativo, você realmente, eu faço parte do conselho lá do Panasa, eles foram criados juntos, se eu não me engano em 2007, os três, é o que eu acompanho mais, você pega um conselho do Parnaso, onde está, de certa forma, lotado o conselho do mosaico, é um conselho extremamente representativo, de fato, você reúne ali diferentes setores da sociedade, sejam pessoas envolvidas com a pesquisa, pessoas envolvidas com o turismo, agricultores, sociedade civil, gestores públicos, todo mundo ali reunido, e aí os NGIs trazem muitas vezes essa proposta, mas de forma inadequada, se comparada aos mosaicos, principalmente. Vou chamar todo mundo aqui de volta, peraí. Obrigado, Fernando. Eu vou fazer a próxima pergunta agora também, para o professor Avelar. Deixa eu só... Estou me organizando aqui. Professor Avelar, essa pergunta eu aproveitei um artigo do Felipe Soter, que está aqui também assistindo, ou o Versilo, em coautoria com Evaristo e você, e você, e você, Miranda Etiol, 2014, na revista Geonorte. O objetivo era analisar a estrutura da vegetação relacionada à geomorfologia. O texto fala que a degradação dos fragmentos de floresta estombrófila densa nos ambientes montanhosos ou sua substituição alteram a dinâmica ambiental, tornando as encostas vulneráveis, por exemplo, aos movimentos de massa e que nesses ambientes florestados a topografia condiciona os fluxos hídricos. E aí eu queria então perguntar para você que você explicasse um pouco dessa relação vegetação, geomorfologia, hidrologia, pensando nesse ambiente montanhoso da Mata Atlântica. É, esse trabalho do Soter, do Felipe Soter, Felipe Soter de Maris de Miranda, então, foi um trabalho que começou na nossa observação de que, dependendo da posição dentro da topografia, não só a sucessão florestal, mas a queda de material biomassa morta para formar a Serra Pileira era diferenciada. E aí ele já trabalhava um pouco com essa linha de, por exemplo, no divisor tem muito acúmulo de Serra Pileira, no fundo de Bale a Serra Pileira se decompõe mais rápido, e aí eu comecei a interagir com eles trazendo a ideia da distribuição dos fluxos, porque no divisor o fluxo ele é mais raro e aí a umidade sendo menor a decomposição da Serra Pileira é mais lenta. E aí a gente tem pacotes de Serra Pileira, ou seja, espessuras de Serra Pileira muito marcantes. E a gente via também que a vegetação não era muito proeminente junto aos divisores e era mais pujante nos fundos de Vale. Então a gente começou a trabalhar na ideia de que de acordo com a degradação da floresta, ou seja, por queimada ou remoção da floresta por desflorestamento corte, por exemplo, o retorno da floresta ele é diferenciado conforme a topografia. e nessas situações de fundo de vale onde tem muito acúmulo de água ou de declividades mais elevadas, a fragilidade da vegetação facilita o processo de movimento de massa, principalmente o que a gente chama de movimento de massa translacional raso, que ele é vinculado bastante à perda de resistência que as raízes da floresta acabam induzindo quando a degradação se processa. Então o Felipe avançou nisso, essa ideia prosperou e a gente começou a estudar também como é que o fluxo da água eleva o carbono orgânico, que é chamado carbono orgânico dissolvido. Então a água da chuva ela vem praticamente sem nenhum carbono orgânico, quando ela encosta no topo das árvores ela começa a tirar um pouco de carbono depois na serra pilheira ela tira mais só que a serra pilheira ela tem uma retenção de carbono logo abaixo que é justamente os horizontes são justamente os horizontes úmicos e aí depois a água transita na encosta e chega ao canal com uma quantidade bem pequena de carbono que é aquilo que a professora Irene falou poucos minutos atrás ou seja a zona de humus ela é muito importante para a retenção obviamente de carbono e para essas discussões sobre mudanças climáticas e aquecimento global então a gente trabalhou nesse artigo essas ideias e depois o Soter verticalizou isso na tese de doutorado dele e publicamos também alguns artigos mais recentes sobre isso mas foi tudo a partir daquelas ideias iniciais que eu comentei e quando eu ia trabalhar com o Evaristo ele estava instalando tensiômetro e ele tinha numa encosta mais ou menos de um hectare uns 120 tensiômetros então eu achava aquilo assim uma uma coisa bastante diferente do que a gente vê hoje as pesquisas eram muito verticalizadas de longo prazo e hoje tudo é muito corrido feito com uma quantidade de recursos muito pequena então parece que a gente está andando para trás é muito triste ver isso antigamente as teses as dissertações demoravam 3, 4 anos as teses de doutorado demoravam 5, 6 anos mas os trabalhos eram muito consistentes muito robustos e hoje a correria é grande o recurso é muito pequeno então a nossa produção de ciência acaba ficando prejudicada por conta dessa correria isso com certeza o Evaristo hoje estaria falando e falando muito forte para que a gente tivesse uma retomada de qualidade científica de apoios a universidade isso era uma fala frequente dele e é nessa hora que ele ficava bem bravo então quem o viu bravo com certeza viu por um bom motivo por uma causa muito nobre com certeza é André a gente lembra quantas vezes a gente viu o Evaristo bem bravo em reunião de departamento também lembra ele aceitava uma série de posições que o departamento colocava principalmente quando prejudicava os alunos aí ele já isso mesmo isso mesmo e ele ficava bravo mesmo ele ficava bem bravo mesmo e ninguém falava nada ficava todo mundo quietinho lembra tinha muito respeito por ele e também não é à toa que ele dá nome ao Centro Acadêmico de Geografia eu coloquei logo depois daquela primeira foto dele o logo novo do Cagel e qual é que representatividade maior tem do que o CEAC é um local dos alunos que podia ter se não ter o nome dele olha que foto legal esse mapa e os alunos ali lá na pracinha do alto o início do campo de Geografia olha aproveitar para agradecer a todos que me enviaram fotos você enviou Fernando várias pessoas enviaram fotos e agradeceu o Hugo essa ideia de distribuir essas fotos de maneira informal durante esse nosso tributo ao nosso grande amigo Evaristo elas vão perpassando a entrevista o tempo todo cada uma a gente lembra um momento do Evaristo e os alunos sempre voltam sempre uma interação cotidiana com os alunos não era só dentro de sala não tinha não tinha barreira não tinha barreira mesmo todo mundo se sentia muito à vontade com ele o Felipe Sotero está aqui falando justamente do orgulho de pesquisar a partir do legado do Evaristo e eu lembrei até agora a Velar do momento do Pelório que você falou uma coisa a respeito da situação que a gente estava vendo ali que me marcou muito que eu acho muito lindo desde aquele momento eu achei muito bonita você disse que a quantidade de pessoas que estavam ali era uma grande homenagem ao Evaristo mostrava o que que representava o Evaristo eu lembro que isso ficou na minha cabeça a partir daquele momento porque realmente o tanto de gente o tanto de gente que tinha ali e de todas as gerações né dos mais novos aos mais antigos gente que eu lembro de quando eu entrei na graduação em 2006 eu tipo via um determinado rosto e pensar eu conheço aquela pessoa né eu já vi aquela pessoa nos corredores em algum momento então realmente a quantidade de gente acho que tinha a proporção a dimensão do que era mesmo o Evaristo é verdade e as pessoas foram com muita espontaneidade né então foi uma confraternização também muito uma energia muito boa assim né e o Evaristo gostava de alegria né quem conhecia o Evaristo o Evaristo provavelmente estava triste cabisbaixo né ele estava sempre positivo alegre feliz queria trazer sempre essa energia positiva para as pessoas era muito visível isso pode falar Irene por favor sim eu queria ainda fazer um comentário sobre o problema do mosaico e quanto este conceito pode servir no futuro para os problemas de restauração não se pode pensar a restauração fora de um mosaico é impossível isso fora de um corredor não se pode pensar uma restauração fora de uma participação de comunidades e queria contar bom na realidade não é um triunfo meu nem nada é um triunfo das pessoas quando se integram as pessoas em tarefas de restauração o custo de uma restauração chega a ser de 10% do custo normal se fossem empleadas pessoas fora e outra coisa e a restauração tem tudo a ver também com o problema das APP e aí entra o problema da geomorfologia e do que passa com o escorrimimento superficial de água porque as APP normalmente estão cheias de bozorocas e são as primeiras áreas que devem ser restauradas e a partir da vegetação se crea uma dupla materia orgânica há carbono nas plantas mas de carbono não só em menos de 10 anos a gente consiga medir estoques de carbono na materia orgânica só da mesma ordem praticamente que em uma floresta secundária evoluída tudo isso acontece muito rápido e a outra história é que a restauração há coisas que vêm de sair atualmente na internet e companhia a restauração não precisa que a gente plante todas as as árvores as árvores as árvores vêm uma vez que tênem algumas as outras vão chegar vão chegar as solsinhas e vão chegar com a fauna e vai produzir todo o processo de interação agora que é o que gostam que é o que gostam sabe uma coisa muito bonita que eu aprendi de pessoal da rosa é que a veces me diziam gostei tanto das árvores agora é o pai e o pai se a gente é um intelectual assim quadrado não é o pai vamos plantar porque que sei eu que historias não? o pai não importa também nessa história porque as pessoas importam porque a natureza não é uma coisa toda desmembrada árvores por um lado fauna de sol por outro e o pai um pouco tinha essa visão essa visão integrada e eu acho que essa visão integrada também é um resultado de haver se acercado à geografia porque a geografia é principalmente uma ciência de integração não é uma ciência localizada focalizada claro cristalizada é um problema específico fechado e é aí que a gente aprende que deve olhar as coisas de outra maneira um pouco de fora sabe ficar de fora e dizer eu sou parte também de isto vamos saber brilhante muito bom professora perfeitamente muito bonito isto que vocês estão fazendo muito bonito eu queria agradecer muito Hugo eu vi que tem uma série de coisas na internet e vou ouvir com muito carinho Fernando eu tenho a melhor lembrança de vocês sabia? melhor lembrança de seu trabalho de seu entusiasmo de sua vocação de seu amor pelas coisas obrigado é muito bonito tudo isso e bom André sabe eu conozco você há muitos anos e sempre estive atrás de nós estudando apoiando um prazer reencontrá-la professora e eu vi uma foto na banca e a gente na banca era o momento de conversa de falar muito bom verdade e o professor Antônio que para mim isso é um exemplo incrível incrível professor obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado a mim a gente que agradece a sua pronta sua pronta pronta a sexta participar e até agradeço faço aqui o agradecimento público também ao Cesário que eu fui perguntar para o Cesário sobre fotos fui falar algumas coisas do Cesário e ele falou cara por que você não se chama por que você não se chama garai eu falei ótima ideia como não é verdade e aproveitando que vocês falaram da foto que passou aqui da defesa de mestrada do Fernando Pessoa tem um videozinho que ele mandou aqui bem curtinho achei o vídeo é um videozinho bem curtinho o áudio está muito ruim mas a gente consegue escutar um pouquinho o Evaristo então eu vou aproveitar muito legal muito bom resgatar esse momento encerramento chave de ouro eu nem lembro esse vídeo ainda temos mais uma pergunta também tem uma pergunta do público mas eu vou botar esse vídeo já obrigado a banca aprovou o seu trabalho para que eles tem um jovem que se não disse que a gente já foi com calma e que agora estudar sobre o horário parabéns muito legal que lembrança que lembrança do grande lembrança eu fiquei só com muita pena do áudio não está melhor é verdade não mas fantástico ele com o jeitão dele né andando para o lado andando para o outro eu me lembro de uma situação eu tinha feito a eletiva com ele no terceiro período da faculdade e ele passou um trabalho em dupla para o final do período e a minha dupla a menina da minha turma ela estava de mudança saindo do país ela falou e ela estava muito interessada na disciplina e tal ela falou me dá que eu vou fazer e tal estou muito afim de fazer mas eu vou te ajudar não sou do tipo que deixa da mão de alguém para fazer sozinho sem ajudar aí ela não deixa eu quero muito fazer isso aqui tá bom aí ela ela demorou a fazer ela foi embora estava fazendo ainda aí o Evaristo começou a me cobrar né eu trabalhei eu trabalhei eu sei que poxa Evaristo a fulana vai me entregar e tal não sei o que aí ela me entregou mas não estava bom eu fui lá para o Evaristo Evaristo olha deixa eu te contar deixa eu te dizer uma coisa eu estou com trabalho mas eu estou achando o trabalho não está bom está muito eu acho que está muito aquém do que pode ficar você me dá mais um tempo para eu fazer para eu ajeitar o trabalho para eu melhorar ele e tal aí está tudo bem né aquele jeito de Evaristo quando é que você acha que me entrega eu falei há umas duas semanas sei lá aí chegou as duas semanas não tinha terminado e o trabalho hein não sei o que pois é eu estou tendo que pegar tudo que ela pegou e estou me transformando melhorando e tal e está bom aquele jeitão Evaristo assim de estar tudo bem sem burocracia né é depois o trabalho ficou bom foi ótimo ele gostou estava lembrando para a Ana ontem que eu também tive na casa deles na época da monografia para entregar a monografia para ele avaliar era a véspera do carnaval no dia seguinte nos dois dias seguintes sei lá já era a sexta de carnaval e ele aceitou o trabalho de uma boa corrigiu de uma boa esse vídeo tem uma eu não lembrava desse vídeo redigando as coisas aqui uma coisa importante o Evaristo só escrevia a mão é eu nunca vi o Evaristo digitar uma linha ele só escrevia a mão esse vídeo tem um momento ali bem marcante que chega uma hora que fala assim agora vai estudar para o doutorado porque quando eu defendi o mestrado estava faltando praticamente uma estava faltando mais ou menos uma semana para encerrar as inscrições para o doutorado e eu fui para a defesa pensando nisso que eu ia defender e depois ia acabar projeto currículo para poder me inscrever mas assim que eu defendi eu no dia seguinte assim que eu pensei um pouco desistir de tentar naquele ano aí entrei em contato com o Evaristo ele muito solícito não dá uma relaxada agora vamos montar com calma o projeto para poder tentar no ano seguinte e no ano seguinte eu construí o projeto de doutorado com o Evaristo né o meu projeto de doutorado que eu submeti é um projeto que eu discuti com ele e tal e justamente no momento da inscrição que ele veio a falecer então eu entro no doutorado já com 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 um projeto com ele mas dando continuidade aí outros desdobramentos então quando eu peguei esse vídeo tudo isso né veio à memória e tem esse esse marco né inicialmente eu fui orientado pelo professor Avelar ficamos alguns dois anos até porque tinha um projeto da prefeitura quando ele apareceu a gente tinha acabado de aprovar um projeto no Morro da Formiga que a gente trabalhava com as formas de humus como indicadores de restauração ecológica a gente conseguiu tocar o projeto por dois anos finalizamos e aí depois eu acabei ficamos sem sede né ficamos sem sede teve esse momento também porque tinha que ter uma sede trabalho teve a questão do laboratório que a gente ia equipar alguns equipamentos que nós pegamos também da professora Gara lá da biologia mas conseguimos então ele parte num momento em que tinha um projeto ali de doutorado pronto tinha um projeto de com financiamento da prefeitura também já aprovado eu e Cesário coordenamos junto com o professor Avelar e a participação de outros estão aqui o Pedro a Natália e outras pessoas foi bacana porque na verdade assim era um momento de extrema criatividade e um especial assim pro Nezag foi uma ruptura muito grande mas eu vejo claramente que os desdobramentos estão aí e não param né sempre que a gente troca ideia e percebe o movimento das pessoas que fazem parte desse processo a quantidade de colegas né participando muitos formados pelo Evaristo formados pelo Evaristo né mostra isso o quanto ele deixou plantado aí de bons frutos né raiz e frutos é ele deixou quando você vê o movimento assim das pessoas é como todo mundo faz parte de uma grande família né que teve esse convívio com o Evaristo às vezes a gente se vê mais às vezes a gente se vê menos mas a gente percebe que tem esse caminho e a amizade ali sempre presente eu já gostaria de agradecer muito essa participação e poxa eu estou vendo aqui pessoas muito queridas né caramba é como se tivesse todo mundo mesmo reunido né enfim revendo aqui muitas pessoas em breve estaremos juntos eu vou puxar eu vou puxar sardinha para o meu lado agora nos slides porque eu vou botar as fotos do Evaristo com a minha turma tá claro você que está organizando que lindo não podia não podia não ter esse momentinho orgulho floresta 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 da Tijuca era a casa do Evaristo a gente tem uma história também de campo desse campo na floresta da Tijuca que o primeiro que a gente que o Evaristo marcou lá nossa choveu choveu a gente só chegou até a praça eu não lembro eu não lembro se o Evaristo chegou aí para a praça eu realmente não me lembro o Felipe está por aí Felipe Alves está por aí quem lembrar pode até comentar aqui eu não lembro se o Evaristo chegou aí para a praça só lembro que tinha chovido tanto chovido tanto que metade da turma chegou metade da turma não chegou porque foi assim ele disse olha vou mandar um e-mail para vocês de manhã vou acordar cedo vou ver como é que está vou mandar um e-mail se vai ter campo se não vai estava tudo certo né estava um tempo meio esquisito mas não estava chovendo caraca a chuva desabou nesse meio tempo e a gente teve que cancelar o campo ele cancelou o campo e aí depois a gente remarcou o campo aí o Nelson se intrometeu no campo também falou não já que ele está indo eu vou também né vamos fazer um campo junto geografia e pedologia aí foi e nesse dia nesse dia do segundo campo o Márcio me encontra falar sempre disso eu estava ficando meio doente então fiquei com febre então fui embora antes do campo terminar uma tristeza e muitas vezes era o primeiro campo né dos alunos na licenciatura em geografia então na licenciatura geralmente era o primeiro campo que no segundo período biogeografia tinha um campo coivarista e sempre era muito marcante assim o primeiro professor que nos levava para campo e dava essa experiência para a gente foi eu ali né guerra posso fazer a minha pergunta pode pode fazer a pergunta eu estou aqui viajando minha gente pois é eu vivi muitos desses momentos aí eu estou aqui pensando 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 e aí então a proposta tudo que a gente conversou até agora Fernando minha pergunta vai para você e na minha pergunta justamente já se falou bastante mas assim queria tentar formalizar um pouco isso como é que se dá essa análise funcional ecossistêmica sistêmica dos fragmentos florestais quer dizer que elementos eram estudados e aí eu falo isso com muita tristeza pelo instinto NESAG como é que se extingue um laboratório núcleo de pesquisa de ecologia do solo aplicado à geografia como é que foi o instinto quer dizer não foi o instinto porque todos nós estamos presentes aqui especialmente orientando do 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 mas como na UFRJ o núcleo de estudos que existia com tanta qualidade né com tanto amor como a professora Irene colocou né aí se extingue o núcleo de ecologia de solo aplicado à geografia e aí continuando a pergunta já que era o tema central de diversas pesquisas do Evaristo e seus orientantes como a gente está relembrando muita coisa né nesse tributo ao Evaristo no legado do Evaristo eu também queria deixar aqui reforçar que todos 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 e todas é doutorandos doutorandas mestrandas mestrandas que fizeram mestrado doutorado comigo faziam a disciplina do Evaristo todos e uma que não conseguiu a gente chegou até a conversar antes de começar a live foi a Carme do Carme esposa né que estava no terceiro período em agosto de 2017 ela chegou a conversar na semana anterior ao falecimento dele e agora mesmo no intervalo eu fui lá e conversei com ela ele atendeu muito bem a Carme disse que ela poderia fazer como ouvinte né e aí no dia é 17 de agosto ele se foi e ela acabou não fazendo a disciplina né me lembro assim a tristeza dela em falar isso agora e na época puxa vida eu ia fazer essa disciplina com o professor Evaristo e ela chamava professor Evaristo né não chamava de Evaristo não Fernando com você a palavra por favor então no NESAG nós trabalhávamos a partir de uma base teórica muito presente eu resgatei aqui também tem esse livro em Hugo e o das unidades de conservação está emprestado mas eu tenho também agora tem esse aqui conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais que é organizado pela professora Garay que tem um capítulo que ele aborda exatamente a avaliação do status da biodiversidade ao nível do ecossistema de 2001 é um capítulo que ele mostra assim de forma muito contundente assim as pesquisas que nós realizávamos no NESAG a gente trabalhava com o tema da conservação em situ da biodiversidade no nível hierárquico do ecossistema a partir do estudo do estado funcional ecossistêmico e aí nós utilizávamos os chamados indicadores funcionais globais que são os indicadores que de certa forma representam o funcionamento de um ecossistema a partir de dois dos seus dois processos fundamentais que são produtividade e decomposição então boa parte das pesquisas do NESAG além das questões dos conflitos socioambientais que também tinham linhas nessa área a gente trabalhava com esse processo indicadores funcionais globais as formas de húmus as ciclagens de nutrientes para entender o funcionamento desses ecossistemas então matéria orgânica de superfície topo de solo análises físicas análises químicas essa era uma uma base assim como se fosse o indicador que nós utilizávamos para trabalhar essa temática a partir daí aí diversas linhas de pesquisa surgiam por quê? nós podíamos trabalhar com ecossistemas florestais em estágios sucessionais distintos que foi um pouco do caso que nós trabalhamos em Petrópolis que além de estágios sucessionais distintos também tinham matrizes geográficas distintas comparar fragmentos florestais com diferentes matrizes uma comparação interfragmentos e intrafragmentos olhando por exemplo o efeito de borda e em diferentes escalas estudos em vertentes como já foi citado aqui pelo Avelar com o Felipe Soté estudo com a escala na escala da bacia hidrográfica que foi o meu mestrado na bacia hidrográfica do Bom Fim em unidades de conservação como a Álva Petrópolis que era uma área de estudo e também projetos de restauração e reflorestamento então essa era a grande temática assim do NESAG o estudo funcional de ecossistemas da Mata Atlântica a partir das formas de humus como indicadores funcionais globais e realmente assim continuam estudos nessa área mas o 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 estudou estudou fragmentos que representavam distintas etapas sucesionais por que? porque segundo o productor que tinha esse fragmento o extractivismo selectivo havia sido mais ou menos intenso e quando se cortan árbores aparecem grupos funcionais de árbores cuja descomposição de folias é muito rápida e isso vai influenciar as formas de humus e vai influenciar também a fauna caindo só e era isso que ele estudiava ele estudiava como esses fragmentos se diferenciavam de acordo a evolução ou seja de acordo a utilização humana dos fragmentos por que os productores conservavam os fragmentos mas utilizavam eles isto é muito interessante por que não era na PP não era reserva legal não era nada de todo isso era um fragmento que o productor guardava por que ele interessava por que podia usarlo e aí vem toda essa história do uso da biodiversidade que Evaristo se levanta como problemática como é essa utilização qual é o retorno para as pessoas como se gestiona toda essa história e evidentemente essa sucessão se dá a escala da paisagem e de uma paisagem amplia e como um mosaico entre a floresta e as áreas cultivadas enfim ele viu toda essa problemática conjunta nós estudiábamos a vegetação e dávamos para ele a informação sobre o estado dos fragmentos com respeito à vegetação e ele fez o resto como estava a materia orgânica qual era a fauna e a medida que o sistema evolui a captação de carbono é maior e se mantém constante porque é todo um sistema que está em equilíbrio então é uma forma de capturar carbono quando se planta a floresta é a mesma coisa aí as árvores vão deixar a materia orgânica não só a materia orgânica se integra aparece a fauna e a fauna vai manter um certo equilíbrio e um determinado estoque de acordo a vegetação é uma coisa muito bonita e o uso humano não está excluído de tudo isso o uso humano faz parte dessa história era isso que queria agregar Fernando obrigado professora sempre bom ouvi-la obrigado Fernando e Irine pela resposta Hugo a palavra com você por favor o Felipe isso até traz um aspecto importante mesmo parabenizando e agradecendo o André Guellar gostaria de reforçar isso também por ter recebido de braços abertos os alunos e projetos do Nesag parte muito importante para a sobrevivência do legado do Evaristo quando nós tivemos ali a questão de espaço mas nós ocupamos ali a sala com o André e passamos a fazer nós compartilhamos compartilhamos a mesma sala com muita alegria passamos a fazer parte de novos projetos novas dinâmicas e foi um momento muito importante e marcante também de agradecer aqui também por por esse compartilhar aí das pesquisas legal ali sou eu né cumprimentando a Ana a sua voz continua mesmo mas seus cabelos eu vou pedir para o Jorge botar a pergunta dele mesmo na tela o Jorge pergunta esse é o Jorge Marques que você estava perguntando Irene Irene Garay sim sim que foi e atualmente ele faz doutorado comigo na UFRJ ele pergunta o seguinte pergunta para todos sobre a ótica das mudanças climáticas como os fragmentos florestais da Mata Atlântica podem ser impactados com a ampliação da temperatura média global e logo a maior tempo de estiagem vou falar dois segundos bem rápido sobre a estiagem quanto mais longa a estiagem maior a vulnerabilidade aos incêndios e aí se as florestas pegarem fogo elas têm uma redução do fragmento e uma perda de condições de sustentabilidade ecológica então acho que para mim essa é a questão mais drástica aí nessa pergunta é difícil de dizer qual é o impacto sobre a descomposição e a materia orgânica porque que acontece quando aumenta a temperatura aumenta a productividade da vegetação então a quantidade de materia orgânica que cai não só é maior mas a descomposição também aumenta ou seja que em princípio pode não haver uma grande diferença entre a quantidade total de materia orgânica e a temperatura medio global e o resultado da mudança climática o que tem razão André mas muita razão é o problema dos incendios florestais isso é o pior perigo porque o tempo de estiagem favorece os incendios florestais e se transforma eu aprendi isso na França com meu professor que trabalha na África nas sabanas o fogo é normal porque aparece a seca e o fogo aparece solzinho com alta temperatura então toda a fauna e toda a vegetação está adaptada a um regime de vida anual imagina uma floresta se começa a ver um incendio todos os anos e a evolução não permitiu especies anuales na floresta não são especies anuales então acaba com a maior parte das especies tanto especies do sol como especies de roedores acabam com o sistema eu penso que pode haver um processo de desertificação e aí já a matéria orgânica do sol não tem a menor importância é todo o sistema que vai embora é muito grave para um sistema florestal pode ser substituído por um sistema de tipo sabana isso sim vai haver uma dinâmica de sustituição ecossistêmica e onde estava a floresta vai haver uma sabana mas as especies da floresta vão acabar a sabana é outra forma de funcionamento e é outro tipo de vida e o regime nídrico global vai mudar também isto eu teria que perguntar realmente aos geógrafos como pensam esse problema porque a floresta mantém a humedade e a evapotranspiração claro a redução da evapotranspiração é muito preocupante para o regime de chuvas a tendência é uma concentração de chuvas muito intensas pouco frequentes ao contrário do que a floresta umbrófila precisa que são chuvas bem distribuídas e de intensidade moderada ao longo do ano antes de passar a palavra para o Fernando agradecer ao Jorge Marcos pela linda pergunta gente que foto que é essa do Evaristo eu estou olhando para ele parece que ele está olhando para mim é verdade a luz que está em cima dele ali olha só ele está olhando para todos nós aqui eu tenho um problema professor Antônio eu vou viajar amanhã e aqui são as 11 e meia quase 11 e meia da noite e tenho que fazer as minhas malas é que eu posso retirar-me claro muito obrigado deixar todo o meu carinho porque estou voltando para Brasil viu bem vindo amanhã pego o avião para voltar para o Rio de Janeiro bem vinda olha quem está aí com a gente agora Ana Ana tudo bem querida boa viagem está muito bonita muito grande para você essa é a Yara a Yara você é muito linda viu obrigada o seu pai estava muito orgulhoso em você obrigada obrigada a todos muito obrigada tem palavras prazer Irene felicidade boa viagem boa viagem obrigada boa viagem e por aí nos vemos no Rio e André obrigada você também viu são uma maravilhosa um prazer muito obrigado até a próxima tchau hora de lembrança obrigada antes do Fernando responder Ana em relação a pergunta qual é a data de nascimento do evaristo qual é a data de nascimento do evaristo 14 14 de junho de 1957 caramba obrigado parabéns pela filhota aí obrigada pra gente foi foi muito bonito pra Yara poder ouvir né essas lembranças e essas histórias do pai né porque ela ficou sem essa parte né e ela tem essa parte a partir do que ela ouve do que ela vê das pessoas que falam do pai dela né e esse pai que lidou com tantos jovens né que encantou tantos jovens né ela tem ela tem muita curiosidade sobre esse pai né sobre o legado desse pai nós morávamos próximos né Ana três prédios de diferença exatamente eu me lembro do evaristo levando a Yara no carrinho acho que era pra escola lá embaixo e aí ele ele muito feliz e era uma coisa assim muito de muita alegria pra ele a Yara é era a paternidade foi uma coisa que ele viveu de uma maneira muito forte eu digo pra ela né foi breve mas foi forte a inscrição do pai tá nela de uma maneira de uma maneira forte olha a foto aí caramba gente é ele aí nos olhando né e eu acho que era isso mesmo né que vocês falaram aí né quer dizer evaristo separava muito vida privada trabalho quer dizer era tudo misturado né nós usufruíamos muito disso né eu jamais olhei pra uma paisagem sem né da mesmo jeito desde que eu conheci evaristo né quer dizer ele tava a gente tava sempre aprendendo com ele né ele tava sempre ele tinha uma generosidade enorme né e eu acho que era tudo misturado mesmo ele misturava vida trabalho sábado domingo ele tinha esse encanto né com conhecimento com a ciência com as pessoas tava sempre pensando e distribuindo o que ele aprendia pra todo mundo é né era uma generosidade a palavra que marcava que marca muito o evaristo né ele era uma pessoa generosa né em todos os aspectos e vocês eu só tenho muito a agradecer o que vocês fizeram a gente te agradece você Ana e Yara pela presença de vocês aqui por essa imensa oportunidade muito legal Mies para curarmos a história um pouco é a Yara então eu acho que tem uma dimensão imensa de ver aqui os queridos com quem eu compartilhei tantos tanto tempo acho que eu vou me despedir de vocês eu agradeço muito muito a presença de vocês eu acho que eu posso dizer que eu assim sempre é emocionante claro mas aí quando a Yara também entrou eu fiquei bem emocionado porque tava contando para Ana ontem que eu tinha uma eu tinha uma flor a Yara não tinha e aí eu vejo a minha flor e a Yara muito feliz de fazer isso desculpa é mas é isso mesmo porque essas recordações alegres felizes e o Ebarista eu acho que é o elo disso tudo hoje para várias etapas que a gente já vivenciou muito 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 emocionante de verdade olha agradeço todo mundo que assistiu os crescimentos que novas gerações germinem né sim também vocês cresçam também acho que eu posso dizer aqui que acho que 90% do pessoal que tava aqui assistindo era o pessoal que veio prestigiar o Ebarista que tava com saudade dele né e essas fotos são incríveis eu vou passá-las pra vocês claro ah eu quero uma oportunidade tanta nossa mãe foi muito bom e esse vídeo do Pessoa também que esse vídeo do Pessoa que levantou né tem gente tem gente do Brasil inteiro minha gente todos os estados inclusive do Peru também do Brasil tem gente que não conheceu também o Ebarista presente hoje aqui e vai ficar aqui registrado né então quem não teve oportunidade hoje pode vir depois e sempre que quiser lembrar um pouquinho mais pode vir também é pois é isso é maravilhoso então é muito muito obrigado tá bom grande abraço pra todos obrigado muito pelo convite um abraço especial pra Ana pra Yara aí que há muito tempo não via um abraço pra vocês aí também Fernando Hugo obrigado parabéns que ele fica aqui uma live pra gente revisitar de vez em quando né maravilhoso é esse encontro né é esse reencontro a gente tá terminando mas vocês não saiam não que o Hugo vai tirar uma foto tá da gente depois que encerrar né pode ser pode ser tá bom eu já não tava nem lembrando disso mas vai fechar no ar aí depois a gente faz uma foto isso agradecer a todo mundo aí as mensagens também maravilhosas obrigado a todos que estão aqui o Evaristo merece ah obrigado a todo mundo mesmo um grande abraço aí até a próxima valeu valeu galera tchau 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 tchau